Como excluir sua conta do Facebook? Eu sou o Raí e nesse vídeo vou mostrar pra você como excluir a sua conta do Facebook. Pra você poder excluir seu Facebook, você vai acessar o Facebook. Aqui no Facebook toque sobre os três pontinhos ou foto de perfil no canto superior. Clicando aqui vocês vão rolar pra baixo até você chegar na opção configurações e privacidade e vai clicar sobre. Clicando ele vai expandir pra vocês e aqui vocês vão clicar em configurações. E clicando aqui em configurações, vocês vão procurar a opção ver mais na central de contas, tá? A primeira opção e vai clicar sobre. Clicando aqui, procurem a opção dados pessoais e clicam sobre dados pessoais. Clicando aqui em dados pessoais, clicam em propriedade e controle de conta, tá pessoal? Clicando em propriedade e controle de conta, vocês vão clicar na opção desativação ou exclusão. Clicando aqui, selecione a conta do Facebook. E selecionando o seu Facebook, você vai marcar a opção excluir conta, tá? Para sim excluir a conta do Facebook e vai clicar em continuar. Em seguida, escolha aqui o motivo no qual vai excluir sua conta e toque em continuar. Toque novamente para continuar. E aqui vocês vão rolar pra baixo até você chegar aqui em continuar e vai clicar novamente. E tocando aqui pessoal em continuar, para excluir sua conta do Facebook, basta vocês virem aqui e informar a senha do Facebook. Por fim, tocar em continuar para sim excluir o seu Facebook. E aí vocês vão rolar pra baixo até você chegar aqui no Facebook. E aí vocês vão rolar pra baixo até você chegar aqui no Facebook. E aí vocês vão rolar pra baixo até você chegar lá no Facebook. E aí vocês vão rolar pra baixo até você chegar lá no Facebook. Tchau.